Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Fala ai galera, tudo certo? Eu sou o TJ Nari, hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio de Top Gear Galera, um episódio boladão, que vocês gostam tanto de Top Gear, vocês estão deixando o like sempre E eu estou gostando muito disso, mano, vocês são top da galáxia, mano, nunca vi os inscritos tão top quanto os inscritos mercenários Mano, você está ficando doido, os inscritos mercenários, mano, está doido, a gente pede o like e os caras deixam, mano Parabéns para todos vocês, isso aí está ajudando muito o canal, vocês não fazem ideia o tanto que ajuda Então já vamos continuar deixando o like, beleza? Vamos continuar deixando o like, que isso é muito importante para o canal Olha lá, ele está batendo palma, ele está batendo palma para vocês, olha lá Ele gostou do like, palma para vocês aí, palma para vocês que estão colocando o like aí, deixando o like, comentando, compartilhando para os amigos, beleza? Está eu, o Elijon, mano, e o TG O canal dos dois vai estar na descrição, bora dar uma passada lá, mano, se inscrever, mano, que isso também traz esse tipo de conteúdo, beleza? Vida de jovem, é, corrida, GTA V, blá, 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 é, Top Gear, eita, mano, o outro está caindo ali, ó Vamos parcelar que vocês vão se divertir muito, vocês, quanto mais vocês se inscreverem no canal da galera, mais vocês vão ter vídeos Porque vai ter sempre uns vídeos para você, para você assistir, entendeu? Se eu não estou postando, hoje, o tal horário, o Elijon está postando, o TG está postando, então vocês sempre vão ter vídeo E Gangue Mercenário é família, galera, beleza? E hoje vai ser nada mais, nada menos, galera, que isso aqui, ó Brasília Amarela, está de portas abertas E o, o Fuscão Preto, mano, dois clássicos, mano, dois clássicos Ó, Fusca Preto, mano, Fusca Preto, quem não conhece o Fusca Preto, né, mano? Fusca Preto tem música, os dois tem música Se o avô conhece, com certeza Se você não conhece, você chega lá e pergunta para o seu avô ou para o seu pai, fala bem assim Pai, qual é a música do Fuscão Preto? Aí ele vai cantar para você na hora Pai, qual é a música da Brasília Amarela? Eles vão cantar para você na hora Só pergunta isso, mano, só pergunta isso, que você vai ver se eles não vão cantar para você na hora É dois clássicos, dois clássicos aqui, ó Dois clássicos boladões E hoje a gente vai colocar lado a lado, mano, para ver qual que corre mais, mano Desses carros das antigas Porém, eles estão modificados aqui, né, modificados não na performance É baixadaço Modificado que eu digo só no design, mano, ó Socado e rodão Tem somzão, tem somzão, tem somzão Eu estou vendo o módulo do som Caraca, é um módulo gigante, né Tem até uma bateria só para ela ali, ó Uma bateria só para ela, só para o módulo Meu Deus do céu, mano Eu vou entrar no Fuscão aqui, mano E vou mostrar o Fuscão por dentro para vocês, beleza? Vamos ver como é que está Ó, até o banco dele está todo para trás, olha lá Para tirar onda Ih, rapaz Olha isso aí, mano Olha o Fuscão, ó O Fuscão, nossa, está muito igualzinho, velho Eu já andei no Fusca, está muito igualzinho, velho Por dentro está muito igual, mano Olha a paradinha de segurar a mão ali, mano É aquelas borrachinhas, não tem? Pendurada Caraca, mano Muito igual, mano Muito igual, muito igual, mano Parabéns para quem fez o mod aí, ó Agora eu vou entrar aqui na Brasília, mano Bolado, que é isso? É, só se o som estiver dentro do porta-luva ali, o som É, o tamanho do módulo, velho Caralho E a Brasília, mano A Brasília não está aquela Brasília original, né, mano Os bancos é até original e tal Mas o volante, mano O volante aqui é de saveiro, Paraty, não sei, mano Eu só sei que é um volantezinho normal, mano O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava olhando para o lado Sei lá Não aconteceu nada Não aconteceu nada, velho Eu subi aqui Então, galera Então é isso aí, galera, ó Vai ser os dois aqui hoje E a gente vai botar lado a lado Já vou pegar aqui, ó Ah, o Fuscão foi o Chapax, ó Eu não tinha visto, mas está ali no vidro Acho que os dois foi Chapax foi os dois Foi os dois também? Está na placa aí? Eu não sabia Vamos aqui, galera, ó Eu já vou colocar o Fuscão Porque eu já vou de Fuscão, mano Vou de Fuscão Eu quero ver o que ele vai ganhar do Fuscão O Pipoca Flair é aí que eu quero ver, mano Rapaz, o Fuscão é muito engraçado, mano Ele é um carrinho muito engraçado, velho É, foi o Chapax também, a Brasília Mano, o Chapax só manda os mods da hora, mano Ó, ó, ó Fui Foi Ê, miséria Ê, miséria Olha a Brasília, doido Sai na pente, bicho Ó a Brasília, mano Ó a Brasília Caramba Mano do céu, mano A Brasíliazinha, ó Ah, mas a Brasília Tem turbina A Brasília some Quando ela fica um pouco distante da visão Ela some, mano Ela some Caramba Invisível, mano Invisível Ela some Se liga na frente da Brasília Vai chegando perto da miséria da Brasília A Brasília aparece Ela É um turbinho É Brasília Mr. M Vai aqui, ó Chega aqui, ó Chega aqui, ó É, tem um distribuído aqui na frente do meu painel Deus me livre, ó Ó, então eu vou fazer o seguinte, mano Vou fazer o seguinte Você vai me dar dois segundos Porque a Brasília saiu bolada, mano A Brasília saiu bolada Não teve nem jeito Pode ir Você vai me dar dois segundos, ó Vai cair e aí você dá dois segundos Tá Um Dois Ê Fuscão brabo Alcança Vambora, 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 fuscão brabo Vai alcançar Você acha que alcança? Pior que não Sei lá, velho Tá alcançando, hein Tá alcançando Glosságio não é maior Vai alcançar, velho Vai alcançar Não vai, mano Não vai Se fosse mais alcançar Não alcança Dois segundos não dá, galera Dois segundos não dá Então agora a gente vai fazer o seguinte Primeiro eu vou colocar a performance aqui, mano A modificação no Fusca E ele vai ficar original A Brasília vai ficar original, beleza? Aqui, ó Adicionei as performances Vamos ver Depois os dois ficam com as performances Vamos lá, hein Vai Pode sapecar a porta aí, mano Vai Vai cair, hein Foi Foi Aí, ó Aí, ó Olha o Fuscão com a performance Olha o Fuscão com a performance aí, mano Fuscão soltando turbo aí, ó Ó o Fuscão Ih, rapaz Ó o Fuscão soltando turbo, dude Ó a vantagem, mano Nossa, olha Caramba, bicho Tá ficando invisível, hein, velho Você fica invisível, mano Nossa, velho Mano Fuscão com a performance ficou bolado, mano Agora Coloca também? Agora a Brasília Zona vai colocar também, mano Deixa eu pegar a Brasília Que eu não fui com a Brasília nem uma vez Chega aí Já tá com performance, hein, velho Já tá com performance? Já Beleza, então Deixa eu entrar na Brasília E ir com a Brasília pra vir Ó A Brasília tá muito luxo também, mano Você tá ficando Cadê? Tá escrito ali, fixa Vamos lá, vamos lá Para aí do lado aí Eita Para aí do lado aí e sapeca, mano Pronto? Que isso? Pronto Vai Fuscão bolado Ó, foi, hein Foi Foi E aí, rapaz Misera Mas vamos ver até o final Porque tem vezes que o outro passa uma marcha do final aí que passa virado no cão, tá? Sei não, hein, velho Sei não, hein Por quê? Não alcança, não alcança Mas tá perto A vantagem veio muito com performance Eita Não, tá chegando Tá chegando, tá chegando Tá chegando Rapaz, olha o Fuscão, mano Caramba Tá chegando, mano Mano, eita, eita Caramba Mano, o Fuscão, mano Se tivesse mais vista Vai, faz lá Um pouquinho mais Um pouquinho mais Aqui, ó Chega aqui, TG Fica aqui, TG Fica aqui, ó Vem aqui onde eu tô aqui, ó Vamos sair fora do padrão Sim, sim Acho que vai, hein Aqui, ó Aqui, ó Por causa de 5 segundos alcançava o Fuscão Fuscão preto bolado Aqui, ó Vamos fazer aqui, TG Vamos ver Pode parar do lado aí, ó Atrás dessa linha Linha Aí, ó Não, fica do outro lado, né, Bu Pra você não pegar as fotos também Dá pra esquerda, TG Fica aí, TG Fica aí, TG TG, TG TG é... Aqui, ó Fica atrás dessa linha aqui, ó Pra ficar melhor Aí, ó Fala aqui Tô aqui Aqui, TG Aqui, onde eu tô Tô aqui Aí, espera, vai Vai, posso aprecar, mano Até o finalzão, hein, TG Vai Foi Acelera, acelera, acelera E os operadores ali, ó Os operadores correndo ali Virado no bode, ó Caramba, Viana Até o finalzão, né Até o finalzão Vai, vai Ih, mas a Fusca Acho que é melhor Olha o Fuscão Ixi Olha o Fusca, olha o Fusca, galera Olha o Fusca, tá chegando Tá chegando, vai Vai, 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 vai Que isso Passou, passou, passou Passou, passou Miserável, mano O Fusca passa, velho Passou, velho O Fusca passa, mano O Fusca é miserável, mano Fuscão preto bolado Caraca, meu brother O Fusca é miserável, velho Fusca é um preto bolado Cadê? Eu já tô aqui, ó Peraí Aqui, ó, vem aqui Pode vir aqui, pode Deixa eu dar TP Tá aqui desse lado, velho Aqui? Aham Daqui dá pra ir reto Cada um de um lado aí, ó Dá pra ir reto até o final É mesmo, é mesmo, aí, ó Chega aí, chega aí, TG Chega aí Fica aí, fica aí Que agora Cadu na ponta aí, pronto? É Então vai Bora, hein Sem cantar pneu Você pode cantar pneu se quiser Sem cantar pneu Vai Não, nem cantar pneu, hein Pneu Encantei Vai E agora o Fusca tá na frente Eita Trumpele de lâmpada ali Que isso, mano Que que é isso, velho Esse Fusca tá incorporado no bode, velho Caramba Caramba, velho Esse Fusca tá incorporado no bode, mano Vai, vai, vai Mano, ficou um racha muito pau a pau, velho Olha isso aqui Nossa, a ponta de pneu é mesmo Eu até tenho carro que dá pra competir com o Fusca, hein Qual? Caramba O Ninho de escada O Ninho de escada Então, bom, galera É isso aí, foi o vídeo Se você curtiu, deixa o like, mano Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? O canal do Elígio e do TG vai estar na descrição Bora dar uma passada lá, mano E se inscrever Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho